No Tag Vlog de volta! Então, cruzado, dessa vez vai ser um vídeo diferente Eu nunca trouxe um vídeo assim Porque pediram muito Pra me trazer um vídeo assim, porque como sabem Eu sou gremista E hoje vou estar indo lá pra Arena do Grêmio Que é a final Grêmio Atrás do Mineiro da Copa do Brasil 2016 Então eu vou trazer aí um pouco desse dia Como vai ser até a chegada Na Arena, a ida de ônibus E a possível comemoração Se a gente ganhar o título Então eu vou mostrando aí as cenas Durante o dia todo, como vai ser Até chegar lá na Arena do Grêmio E depois a comemoração Então é isso aí, espero que vocês gostem Já deixem aquele gostei se vocês gostam do canal E se inscrevam se não estão inscritos ainda E se inscrevam 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 Amém. 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 E é isso aqui, isso aqui é o Grêmio! Aqui é Grêmio porra! Aqui é Grêmio porra! Isso aí mano, aqui é Grêmio! Busão já passou aí? Busão já passou? Não, não vi ainda não, lógico que não. Oito e meia é receita, tá ligado? Mas ele vai passar por aqui? Eu acho que ele vai... Oito e meia! Oito e meia no mar! Mas é isso já, quase! Vamos lá! Falou mano! Força Chape! Toda a nação Grêmio, todo mundo aí! Confiança! Força Frequence! Valeu mano! Agora saindo o óleo do Flamengo, pra virar pra cá, vai chegando o Flamengo dos Flamengo! Chegando aí a delegação, vamos lá, o elenco! Então vamos lá, vamos lá, foi aço! E hoje, a campeã da campeão mano! do haze! Boa dos Flamengo, no pé do áudio! Opa do Pinto! 8h49, olha o que havia de jeito aqui, mano! Olha essa vibe! O resultado é quanto? Quanto o resultado hoje? 3x1 pro Grêmio? 3x1 ou 3x2? Ah, 3x1 agora, né? 3x1 pro Grêmio! E tu, mano? Vai dar 2x1 o Galo, mas o que interessa é o Caneco! BOLA, BOLA! Um fotógrafo reviado! Ô meu, chega aí, vou confessar uma coisa aí pra vocês, mano, a gente tá aqui tudo grêmio e tal, mas velho, eu quero que está o Ronaldinho! Ronaldo, fenômeno, eu tenho, caralho! Ô meu, quero o Ronaldinho, Gaúcho? Gaúcho! Ô meu, é o melhor, é o melhor lenda, né? 10x27, o Ronaldinho e o Gaúcho, mano! O Gaúcho vai só cantando de 4, cara! Vai vir, vai vir na Bola Preta! Vai vir na Bola Preta, mano! Vamos brinhar, não, já! Ô meu, mas cara, eu só vim para Maradona! Amanhã, amanhã é a próxima, amanhã é a próxima! Gastei tudo de... Gastei tudo de... Gastei tudo de... Eu também, mano! Tô com 10GP! 10.000 GP! Gastei tudo de... Gastei tudo de... Eu tô com 12 mil! Gastei tudo de... Caralho! Ô meu, se vier o Ronaldinho, mano, já tá ótimo, mano! O Ronaldinho aí! Pode ser o Ronaldinho! O Ronaldinho é o fenômeno! É o fenômeno! É o nome, meu time! Nossa, mano! O fenômeno é o fenômeno, eu também quero, mano! Valeu, mano! O fenômeno é o fenômeno! É o Grêmio, é Peta! É o Grêmio, é Peta! É o Grêmio, mano! A gente perdeu o nosso amigo aqui na arena, uma multidão gigante, velho! E a gente já gravou o vídeo com uns torcedores aí... Já gravou o vídeo com os torcedores aí... Se vocês estão assistindo... Comentem aí também, Grisar! Daí agora a gente encontra o nosso amigo! A gente tava uma hora perdido com o dele... Só que aqui na arena o sinal é horrível, mano! Horrível mesmo! Daí agora eu peguei... E pegou um sinal... Pegou um pouco de sinal e ele falou que tava num bar... Agora a gente tá indo e encontra ele... Vamos ver se a gente encontra ele, mano! Daí é Grêmio, mano! Daí é Grêmio, mano! A gente vai encontrar o nosso amigo... A gente vai olhar o jogo... A gente vai gritar... Peta campeão, mano! Peta campeão! Hoje é Peta campeão! Hoje é Peta campeão! Vamo! 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 Obrigado. 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 0x0 aqui na arena. Estamos na frente da arena do Grêmio. 0x0. Para quem viu o vídeo. 0x0 o resultado. Estamos acertando. Não entramos. Estamos na frente da arena do Grêmio. 0x0 estamos sendo campeão. Vamos porra. É o Grêmio caralho. Vamos porra. Vamos porra. Vamos porra. N çocuğatVER. Vamos porra. GIJERcych Nhutpa. Um campeão voto. Ah, eh. Um campeão voto. Ah, O campeão voltou, o campeão voltou! O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou! O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou! O campeão voltou, o campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! O crimeão voltou, o campeão voltou! Vamos lá! Capitão, mano! A liga! 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 Música Estamos saindo agora, não sei pra onde Mano, somos campeão, pinta campeão Memoramos o título, mano É o Grêmio, porra Até que enfim, acabou a rica, mano Música 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 Então gurizada, só quero agradecer aí A todos que participaram, de alguma forma Deste 2016 aí, da Copa do Brasil 2016, pinta campeonato Que o Grêmio conquistou hoje, cheguei agora em casa Acho que é 13h40 Da manhã, por aí, comemoração Foi demais, então muito obrigado A todos que participaram, de alguma forma Quem apareceu no vídeo aí também, muito obrigado Por terem, de alguma forma Terem, de alguma forma Participado aí, comentado Então se vocês estão vendo esse vídeo Comentem aí também, eu quero saber Então é isso aí, gritada O vídeo vai ficando por aqui, foi um vídeo Diferente do que vocês aqui no canal Primeira vez que eu trago um vídeo Indo pra arena e tudo mais Mas foi uma conquista única Foi uma coisa diferente Então queria trazer um vídeo assim E aí já bem que deu tudo certo E ganhamos aí o Penta Campeonato Música Música Música